Free Assist Scream Vai lá então pegar esse sorvete grátis Play Game Tá, o que que eu faço aqui? É um jogo de clicar É um jogo em flash, é um jogo antigo Tá, já teve alguém aqui alguma vez, ó Ou será que eu tô todo esse tempo aqui, riscando Tá, o que que eu faço aqui? Tá, tem umas paradas aqui, mas eu não consigo usar O que que eu posso usar pra cortar essa corda aqui? Um negócio é esse aqui? Eu não consigo me mover Essas cordas estão apertadas Uma garrafa de champanhe, eu diria Mas agora não é hora de comemorar Será, menina? Que não é hora de comemorar alguma coisa? Isso aí, o que que eu faço? Vai pra porta Eu não consigo Ué Ah, ok, que ótimo fazer um barulho Agora o cara vai vir aqui Tá, provavelmente ele não fez nada porque Eu tô amarrado ainda O vrido, usa o vrido, isso Talvez eu possa usar o vidro para cortar isso Aí, dá pra pegar? O vrido não, agora eu posso correr Aqui, posso dar uma olhada aqui embaixo O que que tem? Aqui tem uma passagem secreta Não é bem secreta, mas É um lugar que já dá pra se esconder Tá, mas... Qual é que é desse bagulho aqui? Desse barulho? Tem alguém aí? Tem um rato? Eu não consigo chegar lá Ok, já entendi que tu não consegue chegar lá Então talvez eu consiga escalar isso daqui Isso Ou as coisas aqui são muito altas Ou eu sou muito baixo Olha só o tamanho Olha o tamanho dessa parede aqui Tá, ok, vamos lá Sobe Subindo, subindo Vai sair um rato daí de dentro, né? Pode sair rato E ela não alcança Tem alguém vindo Aí ele vai me ver desamarrada Se esconde, se esconde Precisa me esconder Tá Não tem ninguém aqui, senhor Não, não, não Eu não posso fazer isso Olha o cara tem uma perna de pau O cara usa meia e perna de pau Não, não, não Agora já era, estraguei meu plano Dá pra entrar por aqui, ó Tá, muito pequeno Eu não consigo passar Eu vou ter que sair então Vou ter que encarar o cara O cara com um facão de cortar carne Teia de aranha Como é que eu passo aqui? Uma porta que está barrada com teia de aranhas Como assim uma porta barrada com teia de aranha? Não é muito difícil atravessar uma teia de aranha Eu estou vendo uma caixa de fusíveis do outro lado Ok, tem uma caixa de fusível lá Mas eu não consigo passar por aí, sério Eu vou precisar de alguma coisa O que é que eu vou usar aqui? Vou precisar de uma faca pra cortar a teia de aranha Que tipo de elevador esse daqui? Um elevador, ele está parado no meio da escada Parou porque está quebrada a escada aí Não dá pra passar aqui na escada Tá, tem duas portas Eu vou por essa daqui Ok Um gato, um gato preto Pera aí, deixa eu testar outra coisa aqui antes Esse botão, faz nada? O botão Ok, não faz nada Está sem energia Tem um gato preto, tem uma cortina E... Agora ninguém vai me ver Deixa eu ficar camuflada também que eu sou de vermelho Tem um telefone ali Dá pra ligar pra polícia? Eu não consigo ligar para ninguém O fio está cortado Só de enfeite então o telefone aí Ei gato Alguém está vindo, eu preciso me esconder Se esconde Eu não sei porque eu liguei a TV, mas... Enfim Qual o sentido desse cara? Não, pode sair Sai Gato, o que que é isso aí? Sério que não vai deixar eu pegar? É, eu acho que não Animal desgraçado E esse cara sorridente aqui? Um quadro, um nove sete sete Um nove sete sete Temos um número em mente aí Não vou ligar a TV de novo Porque senão eu vou chamar a atenção do cara O que que tem aqui? Olá Uma porta A porta é um freezer O freezer está trancado Provavelmente eu preciso de uma chave Aqui, um código Hum, pode ser o número ali do quadro É o único número que eu tenho em mente Só que está sem energia Ok, eu preciso restaurar a energia E... o que que tem aqui? O que é isso? O veneno de rato? Para que eu vou querer veneno de rato? Não tem rato aqui Isso aqui A vasilha do gato está vazia Está vazia, mas eu vou colocar o que? Não vou colocar o veneno do rato, né? A gaveta está trancada Eu me pergunto o que ele estaria escondendo aí dentro Deve ser muito importante É, talvez Mas eu preciso da chave O que é isso aqui? Uma caixa de comida de gato Eu não consigo alcançar ela lá em cima Hum... Espera aí, é fácil Está vendo isso daqui, ó? Isso Vai lá Agora sobe Pega sem cair de preferência Lá, aí Nice Agora eu venho aqui Pega a comida do gato Dou a comida dele Aí gato Isso Agora fica aí Caraca, que velocidade, velho Gato precoce para comer Espera aí, cara Fica aqui e agora eu vou lá Não dá tempo Ou Ele saiu daqui? Não, não saiu Ó, gato Tá Só atrair o gato Fazer ele sair daqui E pegar o negócio ali Que eu não sei o que é Tá Deixa eu dar uma olhada para cá antes Deixa eu ver mais o que tem aqui E eu vou com um saco de ração ainda Ok Ah, eu voltei para cá Então... Não tem mais nada para fazer aqui Espera, eu tenho que pegar aquele negócio lá do gato E se eu... Fazer... Ah, não, velho Eu coloquei veneno do rato Que irônico Eu vou matar o gato com veneno de rato Foi mal, gato É a lei da sobrevivência Não queria fazer isso Mas eu não tive escolha Tá, porque que eu matei um gato? Eu matei o gato para pegar isso aqui Eu matei o gato para pegar um espanador de pó Provavelmente eu vou usar na teia de aranha Sem necessidade Sem necessidade Espera aí, eu volto aqui Eu poderia pegar a cortina O gato ainda está cagado aqui Poderia pegar o banco Poderia pegar a antena aqui da TV Mas não, ela quis pegar o espanador Porque tem que seguir o roteiro do jogo E tem que matar um gato inocente Tudo bem que ele era meio agressivo Era, mas... Era inocente ainda Agora eu posso checar o fusível aqui A caixa de fusíveis O que é que temos? Eu controlo Quero ir para o segundo andar Vamos lá Ah, mas não tem energia Esqueci Como é que eu vou fazer para ter energia? Tá, coloco um fusível no hall Eu acho que seria isso daqui Ahn... Vai? Ah, foi Agora o elevador desceu Agora eu venho aqui E coloco no segundo andar Mas aí não vai funcionar Não vai funcionar porque não vai ter o do hall A luz está vindo de cima Eu não consigo usar o elevador Está sem energia É, foi o que eu pensei Espera aí, tem outro painel aqui mano Tem um painel ali Como é que eu uso esse painel aqui? Espera Talvez eu consiga passar energia para lá Através daqui Aqui ó, cozinha Vamos lá na cozinha agora Vamos ver Aí, ligou o painel Vamos dar uma checada aqui no painel Deixa eu ver se é isso daqui É 1 9 77 Não, foi errado, foi errado 1 9 77 É o número que estava no quadro Aí Foi, o que é que tem aqui nesse freezer? Freezer É, com certeza não é sorvete É carne humana Só Tá Só É a minha colega Estava embrulhada Ela tem uma chave Oh não, pobre line Small key Espera aí, eu já sei onde eu uso É aqui exatamente na gaveta Aqui, a gaveta secreta Pode usar, usa Isso Temos o fusível Nice, aí eu peguei o fusível O que eu precisava Precisava de dois mesmo Agora eu consigo vir aqui correndo Rápido Chega aqui Preciso de um fusível no hall E o outro aqui Outro aqui no segundo andar E eu acho que agora vai Vai Foi Eu estou indo para cima Lá vai eu Subindo Subindo É simples assim? É só fugir? O que é isso aqui? A porta está trancada Essa porta vai dar no banheiro Tá, eu ainda não quero ir no banheiro Vamos lá Saída É a saída Qual a chance disso acontecer? Eu estou em jogo ainda Rápido, tem que sair daqui Rápido Qual a chance de eu cair exatamente em cima do maluco? Ele está levantando Rápido, rápido, rápido Vai Nossa, ainda bem que funcionou O facão é maior que ele Ele sumiu Espera aí Cuidado Sem cair Não posso cair Saída Saída Acabou Eu acho interessante um jogo assim que você tem que pensar, raciocinar ali Só achei o jogo muito simples ali no final Poderia desenrolar melhor ali no finalzinho Mas enfim, o que aprendemos aqui hoje É que você não deve pegar o sorvete de graça Obrigado por assistir esse vídeo Deixa o like aí se você gostou Se não gostou deixa o like também É isso aí, até o próximo vídeo Uau